Eu tive ontem uma surpresa muito triste Estava internado já há alguns dias Um grande amigo meu Eu sou amigo da família O meu amigo Alan Dias 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 Toda a família Dias Todos vocês sintam-se abraçados Recebam a nossa dor, a nossa solidariedade Diante desse momento De muita tristeza Descanse em paz, meu amigo Alain Que Deus te abençoe O Alain era irmão do Tiago O Tiago era um irmão que eu tinha Sou padrinho de casamento do Tiago Irmão dele, falecido também há alguns anos Por conta de um acidente de trânsito Lamentável Que tristeza